Olá seguidores e seguidoras, vocês que curtem os meus vídeos automotivos aí no YouTube e também no IGTV Vou mostrar aqui pra vocês um carro super interessante Quem é mais jovem, de repente não saiba como era um carro popular nos anos 90 Quem tem a minha idade vai lembrar, com certeza já andou muito Então você acha que o seu Onix é pelado, que o seu HB20 é pelado Você não conhece o que é um carro pelado do início dos anos 90 Então olha só, eu tenho aqui um Fiat Uno Mille, 1991 Esse é um carro que vendeu muito no país e muita gente tem relação emocional com esse modelo Era a versão de entrada da Fiat no Brasil E é muito difícil encontrar hoje um em estado assim original como esse Então vou mostrar pra vocês O carro possuía, possui né, dois bancos individuais à frente aqui, como a gente pode ver Um câmbio de quatro marchas Não possui nenhum tipo de melhoramento tecnológico Ar-condicionado, vidro elétrico, não tem nada disso O que que ele podia ter como opcionais Retrovisor com comando interno Que no caso desse aqui foi instalado depois, eu vou mostrar ali Reparem que nem ventilação do lado de cá o carro possui É realmente feito pra ser barato e vender muito E importante lembrar que já no início dos anos 90, lá pra 94 O mercado foi mudando e a Fiat lançou o Uno na versão LX Que tinha vidro elétrico, trave elétrica, som É... Que eu me lembro só É muito difícil conseguir um carro desse, inclusive, com ar-condicionado Já na versão EP, extra power, né Aí você já conseguia achar o carro com ar-condicionado Sim, muito espartano Porém, prático, né Um carro que confiável, mecânica já Então olha só que interessante O retrovisor do carro, cara, olha só Sem comando interno Esse aqui ainda teve as calotinhas substituídas pela versão do modelo mais luxo Que tampava os furos da roda Eu vou abrir aqui o motor pra vocês verem Fica aqui posicionado, como os outros carros mesmo, né Como o próprio nome diz É milho por ser mil cilindradas E com o estepe posicionado no motor pra ganhar espaço no porta-mala É uma solução herdada do modelo que muita gente conhece aqui no Brasil O 147, que foi o primeiro Fiat fabricado na fábrica de Betim em Minas Gerais Bom, é isso Vocês que curtem aí Podem dar sugestões sobre os modelos que vocês querem A minha opinião, a avaliação E eu vou postando aí quando aparecerem Disponível aí Modelos antigos, né gente Que é o que eu gosto e é o que o canal se propõe Isso aí, um abraço É isso aí Obrigado.